O deputado, deputado, já o presidente, porque o deputado Galatinho está afirmando que o deputado sequer conhecia o relatório, não é informação que eu tenho, gostaria da palavra de você, deputado, deputado, deputado. Agora, volto a dizer que a 190 era o item único da primeira sessão extraordinária. Um coro de apenas 210 e não passava disso, caiu em uma sessão. Nós tivemos 5 sessões, nós tivemos 121 alterações. Presidente, eu quero reiterar que V. Exª tem total razão de colocar em votação o Código do Processo Civil. Já tem quase dois anos que essa Casa discute com a participação da sociedade civil, de parlamentares experimentados. Esse relatório já teve mudanças pela vontade própria interna dessa Casa. Não é possível que numa hora dessas, numa plena terça-feira, o deputado Garotinho venha dizer que tem deputado que não conhece o Código do Processo. Se não conhece é porque não quis ler, porque já é público há mais tempo, sinceramente. Então, V. Exª tem razão. Nós temos que começar a votar. É responsabilidade do plenário por um ponto final nessa longa discussão que vai melhorar o ambiente jurídico para aqueles que lidam no Judiciário com esse assunto. Encurtar os processos, facilitar a relação com o Judiciário e com a sociedade, Sr. Presidente. Então, eu quero dizer que V. Exª tem o apoio do PSB. Nós estamos aqui dando acordo para isso, para votarmos essa matéria. Sr. Presidente, o deputado Beto Albuquerque, o deputado Beto Albuquerque, o deputado Beto Albuquerque, V. Exª não pode vir aqui dizer que tem deputado que não conhece o que vai votar. Sr. Presidente, o deputado Beto Albuquerque, o deputado Beto Albuquerque, o Código do Processo Civil, esteve para ser votado por três sessões, reputadas, com uma votação de exterior, Foi demorado, 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 foi prejudicado por falta de quatro sessões. Faz bem V. Exª e impor em votação, Sr. Presidente. Faz bem V. Exª. Presidente.